Aí pessoal, vocês que acham que desentupimento é fácil, olha aí, ó, o pimenta aqui, tô aqui desde cedo já, não é um problema lá na rua, o pudim aqui ó, achei aqui o encanamento da cava na frente, ó, a gente fez a abertura né, tá vendo, a água tá indo embora, e agora a gente, aqui é o buraco ó, que eu achei o cano lá, tá vendo, e aqui tem dois pudim, e esse daqui, e agora a gente tá tentando aí desobstruir, talvez vai ter que fazer a abertura do encanamento, fazer a troca, pode ser encanamento amassado, e pode ter pedra dentro do encanamento também, ok? Mais um serviço aí de desentupimento aí da desentupidora LPL, obrigado pessoal. Então pessoal, aí ó, é a caixa né, olha o tanto de sujeira que tinha nessa caixa, aí já é o pudim da rua tá, tivemos que abrir ele pelo pudim da rua, esse daí é uma outra caixinha que tinha lá também, tá, olha aí, eu já sabia, eu já sabia que tava, que tinha que abrir essa caixa aí, só, tem uma outra caixa aqui, a senhora nem sabia que era aqui, tem três caixas, tem três caixas aqui na casa, vamos limpar as três e fazer, desentupir o encanamento e fazer a limpeza, o desencanamento, desentupimento, é, em andamento aqui, pela desentupidora LPL, eu, Luciano, é, estou fazendo aqui essa limpeza de caixa, e o desentupimento e a limpeza de cano, depois eu vou mostrar o depois, ok? Obrigado aí pessoal, dá um like aí, curte aí, comenta aí pra ajudar o nosso canal, ok? Obrigado! Olha aí pessoal, pra quem acha aí que é fácil desentupimento, olha lá, ó, ó a fundura que tá, não dá nem pra ver direito, né? Tá vendo? Olha lá, complicado gente, tem que gostar, pra trabalhar, quebra, concreto, faz buraco, serra cano, encaixa cano, e assim nós vamos tocando o barco, mais um serviço aí, concluído aí, serviço de desentupimento, concluído pela LPL, desentupidora, obrigado aí pessoal, olha lá, mais um, um desentupimento aí, concluído aí, pela desentupidora LPL, olha lá, água indo embora, Gisele, ó, serviço concluído, tá? Olha lá, a água descendo, aqui já é o pudim da rua, da rede de esgoto, tá? concluído, graças a Deus, olha lá, tá bom? Mais pra frente, vocês vão ter que fazer uma caixa, uma caixa séptica aqui, perto dessa outra casa, tá? Da frente, tá bom? Porque o cano é muito longo, de lá até pra cá, e aí, o que acontece, Gisele, tinha muita pedra, então, foi difícil tirar essas pedras, tá? Mas, eu te dou, eu te dou 30 dias de garantia, nesse serviço, tá bom? Se acontecer qualquer coisa, a gente volta, durante os 30 dias, tá? E, graças a Deus aí, deu certo ainda, eu vou demorar aqui ainda, porque eu vou fazer a limpeza lá, das caixas, é, vou arrumar tudo certinho, tá bom? Mas depois eu te mando aí, a mensagem pra você, ok? Ó, aqui, é, eu tô fazendo a filmagem aqui agora, pra mostrar, tá? O desentupimento, ó, essa caixa aqui, é aquela uma lá, que tava cheia, 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 então, o encanamento aqui, tinha muita pedra, tá? Tinha muita pedra, muita sujeira, tá? Então, foi removido toda a sujeira, ó, vou fazer um teste pra você ver, ó, 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 a água vai embora, tá vendo? Ó, 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 Essa água que tá vindo aqui, ó, é a água do banheiro, tá? Essa daqui, aqui, é a que vai pra rua, tá? Então, desentupimento aqui, ó, tá? Eu já fiz teste, mais de duas horas fazendo teste, tudo, zerou, tá? Foi desentupido, foi tirado toda a sujeira que tinha, e tá tudo, tudo tranquilo aí, tá bom? A gente agradece aí, mais um serviço aí, da desentupidora LPL, obrigado, pessoal. Então, é, a gente tampou todas as caixas, tá? Porque o terreno era baixado, quando chovia, enchia lá, alagava as pedras, entrava tudo dentro da caixinha do encanamento, por isso que tava cheio de pedra o encanamento. E aí